E aí, homenagem de youtuber, aqui quem fala é o TheDaniels, e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal, sim, o segundo vídeo do dia, e dessa vez é um vídeo que nem um dos que eu fiz anteriormente, é de como desbloquear a tal conquista, e esse aqui não é uma conquista difícil de vocês pegarem, basta vocês terem paciência e esperarem, saberem esperar, saber fazer as famosas rodinhas de zombies, saber as armas que pegarem, e ficar tranquilo, porque é tudo que você precisa fazer nos zombies para chegar no round alto, é você ter paciência, por quê? Porque demora, conforme você vai passando de round, vai demorando mais, e mais, e mais, e mais para passar de round, você tem que saber fazer a roda, saber pegar os zombies, e etc, bom, qual é essa conquista que eu vou mostrar para vocês? Vocês podem ver aqui na gameplay de fundo, ela está acelerada, porque isso é praticamente significante no momento, mas vocês podem ver que eu fico nessa sala, vocês podem fazer isso solo, eu recomendo fazer com um grupo, que fica mais fácil, mais divertido, porque vocês estão todo mundo se comunicando, Mas eu fico nessa sala, a sala da PDW, o Hobbs Orge, ele fica na sala ao lado, e o Guto, o Orion Imortal, fica na sala do Buda, a sala lá, vermelha, de ponta cabeça, e se tiver mais um player, eu recomendo ficar na sala, perto do elevador, descendo para a energia, aquele elevador que você tem que descer ele mesmo, e não um elevador já com energia ligada. E bom, eu fiquei mais ou menos nessa área, e o que eu recomendo para vocês? Vocês vão ter praticamente tempo suficiente, e a conquista, qual é a conquista? É uma conquista de 35G, em que você desbloqueia, você tem que chegar no round 10, sem ligar a energia, olha que conquista fácil e divertida de fazer, é super fácil a conquista, está aí na gameplay de fundo, fazendo ela para vocês, E eu pretendo, não sei se eu vou conseguir, mas eu pretendo trazer todas as conquistas do... do I-Rise para vocês, do Transt, eu não vou fazer porque eu não jogo mais Transt, eu joguei muito pouco Transt, eu não consigo jogar direito Transt, Prefiro o mapa fechado, assim, no B1 eu jogava muito Zombies, eu joguei muito, só que como eu peguei o B1 no final dele, então eu só joguei um único mapa e não comprei nenhuma DLC, Quem sabe no futuro, eu compre as DLCs do B1 só para poder jogar os Zombies, quem sabe? Eu não sei. Mas é isso aí, tá aí a gameplay, acho que daqui a pouco eu já vou dar play nela, agora, é, agora vocês podem ver que eu já deixei a velocidade normal, por quê? Para vocês verem agora direitinho, eu estou no round, exatamente no round 8, e a conquista é desbloqueada logo que você termina o round 9, e vai para o round dos Resident Evil lá, E bom, é basicamente isso, e outra coisa que eu queria falar com vocês, sobre o podcast de Zombies, da história de Zombies, que eu vou gravar com a galera, É, eu queria que vocês, inscritos aí, que estão no canal, por causa dos Zombies, os inscritos que me acompanham, os inscritos que gostam de mim, os inscritos que me conheceram agora há pouco, Tweetem o meu canal, e os meus vídeos, para o Mudinho, para o Bruninho Sucete, e para o Master Exploder, que são os três caras fodas para caralho, são os três badasses de Zombies, na minha opinião, Tweetem para ele, porque eu quero ver se eu consigo falar com eles, eu quero ver, quem sabe a gente consegue colocar qualquer um dos três, se pelo menos um dos três, Conseguir entrar no Macau comigo no Skype, e com o meu grupo, para a gente poder gravar o podcast juntos, seria muito foda, muito foda mesmo, Aí vocês podem ver que eu caí, porque eu sou um retardado, eu fui o único que caí, pegando essa conquista, o único, E bom, voltando a falar do Mudinho, do Bruninho, do Master Exploder, tentem falar com eles, tipo, manda sim no Twitter para eles, Pô, olha o vídeo desse cara, ele tá fazendo o easter egg de Zombies, do Die Rise, e pô, vê aí, vê se tu gosta, ele tá focado mais em Zombies agora, Vê aí, o que que tu acha, manda aí assim também, ele tá querendo fazer um podcast, tenta entrar em contato com ele, Eu queria muito que você participasse, porque, tipo, é uma coisa que eu realmente quero que aconteça, É que esse podcast seja foda, tipo, vai ser um podcast longo, espero que vocês tenham já isso em mente, Vai ter entre uma hora e meia, assim, de podcast, só conversa, agora a conquista aí para vocês, vou mostrar ela, Louco sem energia, em Die Rise, chega a décima rodada, antes de ligar a energia, É isso aí, a conquista, tentem falar com os inscritos, com o Mudinho e etc, fui, valeu galera! Tchau, tchau, tchau!